E por que eu trouxe esse assunto com vocês? Porque nós temos 165 membros neste momento com contas bloqueadas ou canceladas pelas três companhias. O que está em evidência agora é a Smiles, que está bloqueando o maior número de pessoas. Até mais que a Latam. Porque a Latam já bloqueou todo mundo, tinha que bloquear, né? Só vendeu e tal, agora não tem promoção, ninguém vende mais Latam. Tanto que vocês podem ver aí que a maior percentual de cancelamentos agora é Smiles com 6%. Que bate com o que nós fizemos aqui agora. Mas não tem nada a ver isso. Porque eu vou explicar para vocês exatamente como vem acontecendo. A gente nunca se viu, né, durante um período aí, falar de tanto cancelamento de contas e suspensão de contas, de problemas de fidelidade. Latam, Azul e Smiles. O pioneiro nisso foi a Latam. Sempre a Latam teve esse problema de cancelar contas, bloquear contas. A Latam sempre fez isso, né? Não é de hoje que a Latam faz esse tipo de ação. E depois que... Eu sempre falo aqui para os membros do canal, quando a gente conversa esse assunto. Nós somos um país livre, né? Nós somos um país livre e nós temos a possibilidade de decisão, né? Dentro das nossas políticas, dentro das nossas leis. Pois bem, a Latam, ela sempre foi agressiva no conceito de venda de milhas. E aí muitos de vocês se perguntam o seguinte, e a gente tenta usar uma colocação para poder nos defender de alguma coisa, de algum problema que vem acontecendo. Um exemplo número um é você falar de milhas. Nos Estados Unidos você não vende milhas. Nos Estados Unidos você não compra milhas para vender, para revender milhas. Você compra para poder viajar. É raro você comprar um shopping de produtos como aqui no Brasil, né? Então nós somos povos diferentes, povos diferentes. Mas a política em si do programa é a mesma, né? Então se nós pegarmos os conceitos do programa de fidelidade lá e aqui, praticamente são iguais, né? Só que aconteceu. Houve na pandemia uma explosão. Vocês podem ver o nosso canal tem quase seis anos agora, em outubro faz seis anos. Vocês nunca viram o canal ficar batendo forte em milhas. Como de um tempo para cá, né? Por quê? Porque isso explodiu na pandemia, tá? E com isso, houve esses problemas de cancelamento de contas, bloqueio de contas, suspensão de contas, tá? E aí nós vamos entender um pouquinho referente a esse conceito. Bem, uma das posições da defesa é o seguinte. Olha, Boris, se a Latam nos vende milhas para comprar milhas com 30, com 20, com 40, 50% de desconto, se a Azul faz isso, se a Smiles faz isso, se a Livelo faz isso, se o C6 Bank faz isso, se outros programas fazem isso, isso quer dizer que eu posso vender as milhas. Porque se eu posso comprar milhas, eu também posso vendê-las. Então o pessoal se apega a esse conceito. Se eu posso comprar milhas, eu posso vender as milhas. O nome de milha se dá a que sentido? Milhas. Milhas, milhagem. Distância, tráfego, né? Então, a gente sabendo que pontos e milhas foram feitos para voar, para usar nos programas de fidelidade, né? Nós não teríamos nenhum problema. Nós não iríamos ver, por exemplo, 14% de contas sendo canceladas ou suspensas. Pois bem, o programa de pontos e milhas foram feitos para isso mesmo. Para você voar, usar em hotéis, dentro daquele programa que foi destinado a fazer daquela forma que foi feito. Por exemplo, no C6 Bank eu posso vender as milhas, fazer e virar cashback. Eu posso trocar, só que eu não posso dobrar. Entende? Na, por exemplo, Porto Seguro, eu posso trocar os pontos por cashback, mas eu não posso dobrar. Né? Então, assim, alguns programas, eles compram as milhas, mas aquelas milhas que caíram ali, do próprio programa. Só que ele não permite você depois transferir o que vendeu. Você vendeu, perdeu. Vendeu por aquele preço, né? E a Latam, ela é muito rigorosa e ficou mais rigorosa ainda, vocês vão lembrar o que aconteceu. O presidente da Latam deu uma palestra e ele pegou e falou o seguinte. Nós iremos ser irredutíveis na pressão de venda de milhas. Basta o presidente da Latam falar isso que aconteceu a catástrofe total. A partir do momento que ele denunciou isso, o presidente da Latam, não se teve nenhum dia mais, de lá pra cá, 50% de bônus da Latam. Não se teve, em nenhum momento, 100% de bônus da Latam. No máximo que nós vimos agora, é 45%. Quando ele disse isso, a Azul e a Latam vieram juntos e pá! Eu nunca tinha visto a Smiles e a Azul bloquear o cliente por vender milhas. Hoje, praticamente ninguém compra a Azul. Porque a Azul já penaliza o cliente. Era 20, caiu pra 5. Não sei se vocês sabem, pra você tirar uma passagem pra alguém na Azul, no seu programa de fidelidade, você tem que cadastrar a pessoa. E pra cadastrar a pessoa, demora 2 meses pra aprovação. E se você colocar 5 pessoas e quiser tirar elas, você pode, mas cada um demora 2 meses. Então já é uma penalidade que a Azul está dando aos seus clientes. E se você fizer isso com a Smiles, a Smiles, ela te bloqueia por 3 meses. Por 3 meses. E uma reincidência, ela cancela a sua conta com as milhas todas. Se na Azul tiver reincidência, ele bloqueia e cancela as suas contas com todas as milhas dentro. E se você for pego na Latam, você vai perder a conta e suas milhas dentro. Pois bem, e por que eu trouxe esse assunto com vocês? Porque nós temos 165 membros, neste momento, com contas bloqueadas ou canceladas pelas 3 companhias. O que está em evidência agora é a Smiles, que está bloqueando o maior número de pessoas. Até mais que a Latam. Porque a Latam já bloqueou todo mundo, tinha que bloquear, né? Só vendeu e tal, agora não tem promoção, ninguém vende mais a Latam. Tanto que vocês podem ver aí que a maior percentual de cancelamentos agora é a Smiles com 6%. Que bate com o que nós fizemos aqui agora. 4% a Azul e 4% a Latam. 14% no total, tá? Então, o que está acontecendo? Alguns falam o seguinte, ah, esses que estão cancelando são tudo pessoas que não sabem vender milhas, né? Ah, esse pessoal que pega são tudo jegue, né? Eles usam essas expressões na internet aí. Mas não tem nada a ver isso. Porque eu vou explicar para vocês exatamente como vem acontecendo. O que que acontece? A Rotmilhas, exemplo, tá? Max Milhas, Yellow Milhas, entre outras que compram passagens aí. Como que faz isso, tá? Eu já vou falar para vocês também sobre processo judicial, tá? O que aconteceu agora recentemente com os processos judiciais. A lei do consumidor, ela defende o cliente de uma forma e a lei entende de outra forma. O contrato é uma outra coisa. Beleza? Pois bem. Quando você vende as milhas, exemplo, vamos pegar a Rotmilhas, que é a número 1 de venda aí. A Rotmilhas, ela faz o que para você? Você vai no site rotmilhas.com.br, simula, simula já logado na sua conta, que você tem uma conta na Rotmilhas, você cria uma conta, login e tal e senha. E você vende as suas milhas. No dia seguinte, a atendente liga para você e combina com você todas as informações e ela te dá o prazo para você enviar para ela, ou ela já pega na hora ali. Você tem que passar para ela a sua senha, a sua senha que você criou para gerar o programa de fidelidade da Latam, da Azul, da Smiles. Ele pede o login, ele pede o seu e-mail, pede o telefone, pede o CPF, RG, nascimento, nome da mãe, do pai, endereço onde você mora. Então, faz uma consulta no SPC no seu nome, se você passar pela análise de crédito deles, eles dão andamento no processo de comprar suas milhas. Ele fixa o valor com você, você combinou um dia, 15 dias, 30 dias, 45 dias, 60 dias ou 90 dias. Aquele momento que você combinou, fica registrado, você passa a agência e conta e o banco para depostar o dinheiro que você vendeu as milhas. Ou seja, quando você vende as milhas, você é obrigado a passar os seus dados e a senha de acesso e de resgate. O que eles fazem? Eles entram no seu e-mail, tem lá, exemplo, leandrovieira.vieira.com.br, cartões de crédito, alta renda, .com.br. Eles trocam o meio do meu e-mail, então eles colocam um cadastro novo, eles tiram o meu e-mail do cadastro, criam um e-mail novo, que eles criaram, eles passam para mim esse novo e-mail, mas não me passam a senha. E trocam a senha, para eles terem acesso ao programa. Pois bem, feito isso, eles começam a vender passagens para clientes da Hotmilhas. É uma agência de viagem, eles começam a vender as passagens, tirando no seu nome. E aí, eles combinam com você, ó, se a Azul te ligar, você fala que é você que está vendendo as milhas, vendendo as passagens, tá, no nome da pessoa tal, tal, tal. Se você vender da Gol, eles ligam para você e falam, ó, se a Gol te ligar, você fala que é você que está tirando passagem para fulano de tal, 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 tal. Se você está fazendo isso com a Alatã, eles falam, ó, se a Alatã te ligar, você fala que é você que está emitindo passagem. Então, eles mandam você mentir para a companhia que é você que está fazendo isso. E baseado a tudo isso que eu acabei de falar para vocês, já vou mostrar para vocês o que diz o contrato. Então, quando isso acontece, teoricamente, existe um certo processo de erro aí nesse meio. Porque se é legal vender as milhas, por que eu sou obrigado a mentir? Por que eu sou obrigado a alterar meus dados para poder vender as milhas? E é nesse sentido que as companhias aéreas estão pegando. Porque eles ligam para os clientes e sabem que estão mentindo. É ali que eles pegam. Eles desligam o telefone e bloqueiam a conta. Bem, dando essas informações para vocês, nós tivemos agora seis processos judiciais contra as companhias aéreas. Dois ganharam, quatro perderam a ação. Perderam a conta mesmo. Um deles, eu poderia até falar o nome dele aqui, mas eu fico sem jeito de falar o nome. Vocês já conhecem muito ele aqui no canal. Eu prefiro não falar o nome dele aqui. Ele perdeu a conta dele da Latam com cinco milhões de milhas. Ele perdeu a conta da Azul dele com dois milhões de milhas. E ele pagou advogado para isso. Então, as companhias estão se respaldando a um dado. O advogado entra com uma ação, logicamente, é o trabalho dele. E o juiz cabe aceitar ou não, acatar com a situação. Alguns juízes vão acatar, outros não vão acatar. Vai dependendo da força do advogado, da companhia aérea, com quem está enfrentando o advogado aí. Mas eu posso dizer para vocês que o nosso amigo Paulo, que é o irmão dele advogado, que entrou com a ação para defender ele, ganhou a primeira e perdeu a segunda. Então, também está acontecendo isso. Então, o risco é muito grande. Nesse momento, o risco está em evidência. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti